Sabe no lugar, você já falou com aquele cara da bike do Brasil? Não O local é o Alberto? Não, eu falo com ele, cara Sabe? É Caramba, você te olha Já? Isso tá certo É Se tiver de noite Tá bom Nas trilhas, carga! Aqui, na agronomia Sete voltas Leite na pista Pinda Tem o GPS completo Latitude 23 Longitude 45 É, namorada? Esposa? Esposa? Esposa?